O like não é bumbum, então pode dar vontade Outra coisa, o like é de graça Você não tem que pagar nada Só tem que tirar um tempinho na sua vida Pra deixar o likezão e ver se ficou azul aí Só os humildes vão deixar o likezão Dizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizoiziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziz Juliana, o que tu quer de mim? Já falo, o que tu quer de mim? O rodinho cai em qualquer papel Juliana, o que tu quer de mim? Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da rua, vem lá do lado Eu sou no Rio Mandela, sei qual é tua intenção Mas carinha de safada, nós temos que fazer Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodinho cai em qualquer papel Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodinho cai em qualquer papel Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodinho cai em qualquer papel Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodinho cai em qualquer papel Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bom Preparar, pode pá, 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 vai ser só colocado Oh Juliana, o que tu quer de mim? Tchau, tchau, tchau